Primeiro, eu como um atacante matador nato, vou falar o que eu achei dela. Fala galera do Vosso Canal, eu sou o Rocinho, eu sou o Juninho e galera, estamos tomando chuva aqui para gravar vídeo para vocês. Então você que é novo, esse canal aqui é muito dedicado, você vai curtir muito, tem muito vídeo legal todos os dias. Então, hashtag Vosso Canal 4 milhões, até 31 de dezembro é a nossa meta, a gente tem que conseguir. Divulga para todo mundo, se inscreve, beleza? Tem dois vídeos por dia no Vosso Canal, às 10 da manhã e às 18 horas. Todo dia dois vídeos, beleza? Então ativa o sininho também. Vamos começar, vamos testar essa bola. Like, compartilha, se inscreve, o que você vai achar da bola nova. Da bola nova, da bola nova, da Tchimpos. Primeiro teste que a gente... Errou, trouxe, eu sabia. Vamos começar a testar a bola nova, eu já adianto que a gente não vai comentar nada dela sobre o vídeo. Só no final, você deixa aí nos comentários o que você acha sobre ela. Demorou? O primeiro é chutes, variado. Posso volar e bater, ou posso deixar a bola parada e bater. Começa agora. Começa agora. Profissional, profissional. E agora a bola. Ai, começou a correr por bem, hein? Meu Deus, vai para o próximo. Vamos lá, galera. Então, meu primeiro chute na bola valendo. Vai lá. Depois eu vou falar tudo. Será que essa nova bola da Tchimpos League vai ser a bola dos goleiros? Porque até agora duas defesaças do Arthur e outra. Deixa nos comentários se você achou ela mais bonita ou não. Vamos lá, então. Quero ver. Ele não vai conseguir nem ver a bola. Caramba, três chutes, três defesas do Arthur. Até agora ninguém fez gol, hein, mano? Ó. Então vai. Agora, para sair a zica, testando a bola nova da Tchimpos, a gente vai falar no final o que acha. E, ó, posso te garantir, tem muita coisa diferente. Um de colocada, que é o número batido. Ah. Estou zicado demais com essa bola, será? Vai. Batei com ela, vou. Vamos dar uma olhada pelo pelo. Ixi. O que está acontecendo? Vai entrar uma, será? Bom, para finalizar agora o primeiro teste, zica. Você vai sair porque você é linda demais. Agora, hein, Arthur. Estou concentrado. Eu quero ver se você vê a bola, Arthur. Eu quero ver. Usei o fator campo europeu porque está molhado, choveu um monte. Nem assim me pegou. Mano, eu acho que eu vou ser o primeiro a fazer gol com essa bola. Agora. Agora. Tá difícil fazer gol, mano. Isso aqui está acontecendo, não. Como não está entrando, a gente vai ter que apelar. Bola nova, você tem que pegar ela na veia. Bola de primeira. Vamos concentrar que a gente não fez nenhum gol. Não pode ser verdade que com a bola nova da Champions League, a gente não vai fazer gol. É impossível. Valeu. Ela vem se oferecer. Ela vem se oferecendo, girando esse azulzão que eu amo tanto com o branco. Saborei. Vamos tentar fazer uma bolinha dourada. Valendo. Bolinha dourada para todos os telespéis. Era bolinha dourada. Era bolinha dourada. Raspou no travessão, a bola também travessou, ela subiu, variou. Vai, mais duas só. Vai, bolinha dourada. Eu quero bolinha dourada. Não foi bolinha dourada, mas agora vai sair. Bolinha dourada agora. Tudo vai lá? Tudo vai lá, então fica lá. Vamos fazer o seguinte, Arthur? Fica naquele canto, vai. Vamos tentar, fica no canto. Não ia pegar. Vai lá, Rocinha, agora você. Preciso fazer um gol, né, mano? Eu não fiz nenhum gol ainda com a bola nova. Como assim? Bolinha dourada. Está em dentro, não! Primeira bolinha dourada com a bola nova. A gente vai ver os meus vivos. Estou escutando aqui, o Júlio falando aqui. Segundo, hein? Vai! Terceira, agora eu vou fazer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Solou? Caramba, moça, golaça. Vai lá no cantinho, Arthur. Vai lá no cantinho, Arthur. Pega a bola pra mim. Procura a bola pra mim, ó. Rebote! Onde você rolou, mano? Último teste agora. A gente já tem, eu já tenho certeza sobre as coisas que eu quero falar da nova bola. Mas pra finalizar, a gente tem que fazer só fit que pega em cheio na bola. A gente vai fazer uma rolada diferente. Com o mundo diferente. Você vai ficar ali na diagonal e você vai rolar ela pingandinho, assim, ó. Ó, rola de qualquer jeito. Assim, ó. Tum, tum, tum. Quando ela vem oferecida e você... Solta ela a porrada. Chicoteia. Chicoteia. Aê, 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 aê. Vocês vão entender agora. Quatro chutes pra mim, quatro do Rossini. Pega essa bomba agora. Eu tenho que soltar... Eu tenho que soltar uma bolinha dourada, hein? Preparado, Arthur. Não. É isso que eu queria. Vocês viram o jeito que ela vem? Vem gostosa, velho. Ai! Sentiu essa bolada aí na GoPro? Mais duas. Eu tenho que fazer um gol, hein? Vai. Ai, meu Deus. Que luvinha dourada foi essa? Foi em cima do Arthur, mas foi muito forte. Parabéns, Arthur. Eu faço pra ele luvinha dourada. Meu Deus do céu. Valeu. Meu Deus. Essa luta. Meu Deus do céu. Tá luta. Vem pra mim. Meu Deus do céu. É muito difícil, mano. Achei a bola desse jeito que ela vem pingando. Vai. 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 Vai lá, terceira. Reboche, cabeça. Reboche, cabeça. Valeu cabeça, cara. Ultime, hein? Ultime. Pra fora. Encerrado os testes dos parentes do Gervásio. Encerrado o teste da bola da Champions League. Chegou a hora de revelar os segredos. Arthur, vem aqui em um segundo. Você também tem que abrir. Enquanto isso, eu vou falando o que eu achei. Primeiro, eu como um atacante matador nato, vou falar o que eu achei dela. Amei. Na moral, primeiramente, é a bola que eu mais achei bonita de todas que já fizeram. Pode colocar aí Copa do Mundo, pode colocar outras Champions League brasileiras, espanhol, tudo. Essa bola é a bola mais bonita que eu já vi, velho. Eu amei esse azulão, velho. E as estrelas brancas. A aparência é isso. Segundo, a aderência dela. Sensacional. Pode ver aqui, se vocês conseguirem reparar, a textura da estrela é diferente do azul. É umas bolinhas assim. A estrela parece que é onde tem que pegar no chute, não parece? Não, não sei. É porque é onde ela não escorrega. Bom, eu gostei demais. A bola varia pra caramba. Quando você pega ela em cheio, ela vai que nem um foguete, variando. Muito difícil para o goleiro defender. Então, aprovadíssima. Amei. Varia. Faz aquela curva. Pela. Vamos lá? Gostei muito da bola. Ela parece muito a bola da Copa do Mundo, eu achei. Você achou? Achei parecida, mano. Não tem muita diferença. Bola muito da hora, muito bonita. De verdade. Eu achei massa esse... Ah, atenção aos detalhes, né, mano? Tipo, não é só azul, tá ligado? Ela tem um monte de paradinha dentro. Preta, azulzinho claro. Dá um charme massa pra bola. Muito linda, de verdade. E a parada que ela é aderente também, achei bem da hora. Isso aqui, a parte azul eu acho que é a parte que ela pega mais velocidade. Sabe o que eu acho muito legal? Ela flutua mais. Quando alguém chuta de colocada, que ela vai assim, girando essa estrela. Não, mas, ó, percebe-se que aqui onde o Júnior falou que é diferente, que não é tão aderente, eu acho que é pra bola pegar mais velocidade, por isso que ela vai igual um canhão, que até eu tava falando com o Arthur, que o chute do Júnior parecia que tava bem mais forte. E, Arthur, para os goleiros inscritos no vosso canal... O chute de bola parada é diferente da bola em movimento. É diferente? É diferente. Pro goleiro? Porque a bola parada, ela vem reta. Tipo, ela vem parada mesmo. Entendeu? A bola em movimento, ela vem rodando, variando. Ela pega mais efeito, você acha? E é difícil pros goleiros essa bola nova? É difícil. É difícil encaixar com ela. Então, eu já sei. Próximo vídeo, agora que a gente vai gravar, é a gente tentando fazer o Arthur passar mal com essa bola nova. Vamos tentar ver quem ganha. Arthur contra a gente com a bola nova, beleza? Like, se inscreve. Beijão pra ninguém ver essa parte, mas eu amo vocês.